Ao elogiar a redução do imposto sobre produtos industrializados do IPI, anunciada pelo governo federal, o vereador Renato Antunes cobrou na tribuna da Câmara do Recife medidas semelhantes por parte do governo do estado. Essa redução de imposto, de certa forma, ela traz benefícios, sobretudo no momento de crise que a gente está vivendo. O governo federal abrir mão de recursos com a redução do IPI deixa de arrecadar 20 bilhões. E para muita gente, vereador Paulo Muniz, dinheiro é importante porque dinheiro gera serviço. Mas quando se abre mão de impostos e, sobretudo, dessa natureza, você está beneficiando os pequenos comerciantes, está beneficiando a indústria brasileira, porque apesar de toda a crise que estamos passando, já se fala da reindustrialização do Brasil. Mais de 300 mil pontos comerciais serão beneficiados com essa lei. Enquanto o governo federal, há um mês, anunciou a redução do IPI nesses itens, ontem, novamente, anunciou a redução do IPI do etanol, gasolina um pouco mais barata na bomba, uma vez que o nosso combustível é misto. Mas também anunciou a redução do IPI em seis alimentos que sofrem por esse processo de industrialização, como o óleo de soja, o café moído, a margarina, e isso vai gerar mais dinheiro no bolso do cidadão. E a pergunta é o que é que Paulo Câmara está fazendo para aliviar o bolso do cidadão pernambucano. Por isso eu falo um apelo, governador Paulo Câmara, deixe da sua insensibilidade e olhe para o bolso do cidadão pernambucano. Vossa Excelência vem falar de Paulo Câmara, e tem uma virtude esse governador, o meu governador. Aqui no estado de Pernambuco, foi um dos poucos estados do Brasil que a gente não teve atraso de pagamento de servidor nem obra parada. O programa Retomada, que está mostrando aí a sua cara, tem beneficiado bilhões e centenas de empresários e trabalhadores. Tchau, tchau.